Esse vídeo é um vídeo mais sentimental para falar do ator Flávio Migiacho que faleceu com 85 anos agora, nessa semana. Muito se fala em um dos vídeos muito comoventes que o ator Lima Duarte fez falando Eu te entendo, os dois atores viveram momentos iguais. Os dois atores viveram a ditadura ao mesmo tempo que estavam nos mesmos trabalhos. O Lima Duarte foi preso, ele fala no vídeo. Vai estar aqui na descrição o vídeo para vocês verem sobre o que ele está falando. Mas em questão aqui, gente, é colocar para vocês que a gente está esquecendo. Muito se fala nessa quarentena, no Covid, que a gente precisa, não pode ver os avós, não pode ver as pessoas idosas, mas a gente não pode esquecer deles. A gente não pode ver, não pode levar a doença, mas a gente pode ligar. Eles têm telefone. Ah, ele não tem um telefone com WhatsApp, vai lá, pega o velho telefone que você tem, embala, emplastifica, mostra ele como usar e liga para o vôo. Fala com ele, a gente não pode esquecer. E a gente tem que ensinar as nossas crianças de hoje a amar os avós, a cuidar dos avós, não esquecer eles. Eu tive a oportunidade e o prazer de conviver com o meu avô até os 98 anos, quase 98 anos. Ele faleceu com 97, ia fazer 98, quase 10 dias, 15 dias para o nosso aniversário. Se vocês não sabem, eu e o meu avô faz aniversário no mesmo dia e a gente ia fazer aniversário. Eu fui visitar e disse, ah, vovô, a gente vai fazer uma festança, como ele gostava, ele gosta. Vovô, a gente vai fazer, né, vovô? Ele é entubado e eu vendo aquilo. Eu saí do trabalho, passei uma semana lá com ele para visitar. Eu sou de Maceió, ele era de uma pessoa e eu fui para lá visitar. E a gente precisa cuidar dos nossos pais agora que estão envelhecendo. Precisamos cuidar de quem já está idoso. Cuidar em todos os sentidos. Não só dar abrigo, não só dar financeiro, mas sim cuidar. A gente não pode esquecer dessas pessoas. A gente precisa amá-los. A gente precisa confortá-los. A gente precisa cuidar deles. A gente não pode esquecer e convidar um grande ator como ele só para fazer um papelzinho. A gente precisa que ele esteja vivo. O ser humano precisa estar vivo. A carta que ele escreveu é comovente. É muito comovente. E é difícil chegar até um ponto desse, uma pessoa chegar a um ponto desse. Pessoa que viveu muito, que contou muitas histórias, fez muitas alegrias às pessoas. É como diz aquele velho ditado. Às vezes o palhaço está triste. O palhaço é triste. O palhaço está todo feliz lá naquele momento. Mas quando ele tira a pintura, ele está triste. E a gente vê os atores muito felizes, vivendo aquele momento na TV, no teatro, na rua. E a gente esquece ele depois. A gente deixa ele se apagar. A gente não pode deixar o grande ator e as grandes pessoas morrerem. A gente tem que cuidar. A gente tem que preservar. Ele fez sítio do Picalpão Amarelo. Ele fez aquele programa da Angélica. Ele fez muita coisa. Ele está vivo na nossa memória. Flávio Migiacho. Parabéns por tudo. Muito obrigado pelo que você fez. Pelo que você representa o Brasil. E se vocês puderem, vejam o vídeo do Lima Duarte explicando, dizendo, eu te entendo. É difícil nesse momento que a gente está vivendo e passar pela cabeça desses dois grandes atores que possivelmente vai vir uma ditadura. Eles passaram por isso. Eles passaram por isso. Eu e você não. Eles viveram. Eles ficavam com medo da veraneio, dobrando a esquina. Com medo de não voltar para casa. Ser chamado para depor e não voltar para casa. Muita gente sofreu por isso. Muita gente. Aconteceu isso de verdade. Então, antes de a gente pedir algo que a gente desconhece e acha que nunca existiu, procura. Estuda. Mas antes disso, o que eu quero falar aqui é vamos proteger. Vamos cuidar e vamos zelar dos nossos idosos. Hoje e sempre. Está vendo esse vídeo? Dá uma pausa. Liga para o teu avô. Liga para a tua avó. Liga para o teu pai. Liga para a tua mãe. Faz com que o teu filho ligue para os avós. Faz com que eles matem a saudade. Pelo menos em uma videochamada. Cuide dos idosos. A gente precisa cuidar dos idosos. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero muito obrigado por vocês assistirem o meu vídeo. Uma, duas vezes. Quarenta pessoas assistindo. Eu faço porque eu gosto. Quero agradecer a cada pessoa que vem e comenta aqui. Muito obrigado. E vamos cuidar das pessoas que nós amamos. E não vamos esquecer deles. Muito obrigado, galera nerd. Que a força esteja com vocês. Valeu. E não vamos lá. 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 Obrigado.